Que os javalis são animais invasores e um dos únicos que tem a caça permitida aqui no Brasil, todo mundo já sabe. Porém, nem todos conhecem uma técnica muito importante que os caçadores usam há um bom tempo e que traz ótimos resultados. A utilização de cães profissionais da caça. Esses animais, quando bem treinados, são verdadeiras máquinas de exterminar javalis de forma impressionante. Mas como será que funciona o treinamento de um cão caçador de javalis? E como eles fazem essa caça? É muito mais complexo e incrível do que a maioria das pessoas imaginam, você vai ver. A caça de javalis com cães é uma prática comum em vários países, sendo especialmente relevante no Brasil, onde os javalis são considerados uma espécie invasora e representam uma ameaça significativa à agricultura. O controle populacional desses animais é essencial e a utilização de cães bem treinados é uma das abordagens mais eficazes. Porém, existem vários detalhes nos cães de caça que pouca gente conhece. Para começar, na caça de javalis é fundamental escolher as raças caninas certas, já que cada tipo de cão desempenha um papel específico durante a caçada. Existem três categorias principais de cães utilizados. Primeiro, os cães farejadores. Esses são os cães responsáveis por detectar o rastro do javalis e guiar os caçadores até a prisa. Entre as raças mais utilizadas no Brasil estão o foxhound americano, o beagle, o veadeiro nacional e o veadeiro pampeano. Eles possuem um olfato apurado e são treinados para seguir o rastro do javalis por longas distâncias. Tem também os cães de contenção. Esses cães têm a função de deter o javali até a chegada dos caçadores. Precisam ser ágeis, fortes e corajosos. Raças como o greyhound e dogal, uma mistura de galgo com o dogo argentino, são comuns nessa função. A combinação de força e velocidade é essencial para conter um javali, que pode pesar até 300 quilos. E por fim, tem os cães de agarre. Esses são os cães encarregados do confronto direto com o javali. Eles devem ser fortes, pesados e ter uma mordida poderosa para imobilizar a presa. Entre as raças mais utilizadas estão o dogo argentino, o pitbull e o bulldog americano. Esses cães são equipados com coletes de proteção para evitar ferimentos durante a luta. O treinamento de cães para a caça de javalis começa cedo, geralmente aos 6 meses de idade. A socialização e adaptação ao ambiente são fundamentais para que o cão se familiarize com o terreno onde as caças ocorrem. No início, os cães mais jovens são colocados junto com os mais experientes, aprendendo com eles a seguir rastros, cercar a presa e lidar com a tensão da caça. A disciplina é outro fator crucial. Os cães precisam ser obedientes aos comandos dos caçadores para evitar situações perigosas. Além disso, são treinados a se acostumar com animais de fazenda, como cavalos e gado, para evitar que se destraiam ou se assustem durante a caçada. O processo de treinamento envolve não apenas a adaptação ao ambiente, mas também o fortalecimento físico dos cães. Eles são condicionados a percorrer longas distâncias, escalar terrenos íngremes e atravessar rios ou córregos. Esse treinamento físico é completado por uma dieta rica em nutrientes, com ração específica para cães de caça, além de suplementação vitamínica para cadelas em fase de amamentação. Uma vez que os cães estejam devidamente treinados, a caçada segue um protocolo organizado. O primeiro grupo a ser ativado são os cães farejadores, que localizam os javalis com base no olfato. Ao identificar a trilha, eles guiam os caçadores e os cães de contenção até a área onde o javali se encontra. Os cães de contenção entram em ação ao avistar o javali. Seu papel é cercar e segurar o animal, impedindo sua fuga. Como os javalis são animais rápidos e agressivos, os cães precisam ser ágeis e fortes para cumprir essa tarefa sem se ferirem. Durante essa etapa, os caçadores se aproximam, geralmente utilizando facas ou lanças para bater o javali de maneira rápida e eficiente. Os cães de agarre só entram em ação quando necessário, caso o javali se torne agressivo ou tente escapar. Esses cães são liberados para atacar o javali e mobilizá-lo com sua força e mordida. Devido à natureza perigosa dessa interação, os cães de agarre utilizam coletes de proteção, feitos de materiais resistentes para proteger órgãos vitais como o pescoço e o tórax. A caça com cães não se limita a uma única raça ou tipo de cão. Em muitos casos, os caçadores preferem misturar raças para obter um melhor desempenho. Um exemplo comum, como eu citei anteriormente, é o cruzamento entre o greyhound e o dogo argentino, resultando em cães com a força necessária para deter o javali e a velocidade para alcançá-lo. No Brasil, a caça de javalis é regulamentada e os caçadores precisam de licenças e permissões para realizar a atividade. Os javalis são considerados uma praga invasora e a caça é uma medida de controle populacional. Porém, é essencial que a caça seja conduzida de maneira ética, respeitando as leis de proteção animal e evitando práticas que causem sofrimento desnecessário aos cães e os javalis. Além disso, os cães de caça recebem cuidados veterinários constantes para garantir que estejam saudáveis e aptos para a atividade. Isso inclui vacinação regular, controle de parasitas e cuidados específicos com cães feridos durante as caçadas. E alguns caçadores utilizam uma grande quantidade de cães de uma só vez na caçada, pois eles unidos conseguem pegar qualquer javali que tenta se esconder. Como é o caso desse vídeo aí que viralizou nas redes sociais há um tempo atrás, postado pelo canal Azagro. Dá uma olhada na quantidade de cães que eles estavam levando para a caçada na lavoura. Impressionante! E aí, gurizada, o negócio é o seguinte aqui é caçada de javali com faca e cachorro, viu? Não temos armas, porque armas é proibido, é muito complicado demais. E a questão é o seguinte, o milho está assim, ó, desse porte, coisa mais linda, e o javali desgraçado está nos fazendo dano. Então nós estamos aqui em pleno domingo, que era para estar descansando com a cachorrada e indo caçar o javali, porque ele faz o dano. Esse é o problema, olha que milho e coisa mais linda. Graças aos cães e outras técnicas de caça, os dados do Ibama mostram uma escalada significativa no abate de javalis nos últimos anos, com 333 mil abatidos entre abril de 2019 e agosto de 2021, e 465 mil abatidos só em 2022. A suspensão temporária das autorizações para controle da espécie em 2022 complicou a situação, mas foi retomada no fim do ano. O aumento dramático nos números de abates reflete a urgência em lidar com os impactos econômicos e ecológicos causados pelos javalis. Esses animais têm se espalhado rapidamente pelo país e já foram registrados em mais de 2010 municípios até 2022. Além dos dados materiais, os javalis também representam um risco significativo à saúde pública. Eles podem transmitir várias zoonoses, como raiva e leptospirose, aumentando a preocupação entre autoridades de saúde e pesquisadores. Porém, a caça tem que ser levada a sério e não ser tratada apenas como uma brincadeira, como acontece em muitos casos. Isso porque estudos da UFPR destacam que a caça indiscriminada tem contribuído para a propagação dos javalis, muitas vezes de maneira criminosa. Pesquisadores sugerem que um controle mais sistemático e menos focado no lazer dos caçadores seria mais eficaz, possivelmente utilizando armadilhas e esforços coordenados por empresas especializadas para reduzir a população de javalis de forma sustentável. Isso porque já foram relatados casos em que um grupo de pessoas soltou o javalis em uma outra área para que posteriormente possam ser caçados. Fazer isso pode contribuir ainda mais com a infestação do javalis. Mas por fim, a caça de javalis com cães é uma atividade complexa que exige a combinação de treinamento, organização e escolha cuidadosa das raças. Os cães desempenham papéis essenciais durante a caçada, desde farejar a presa até contê-la, e em casos extremos enfrentá-la diretamente. O sucesso da caçada depende não apenas das habilidades dos cães, mas também do trabalho em equipe e do respeito às regras que garantem a segurança de todos os envolvidos. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, e se quiser nos ajudar a fazer mais vídeos sobre o meio agro-rural que tanto amamos, basta se tornar membro do canal, a partir de R$ 7,99. E seu nome vai começar a aparecer no final de todos os vídeos, assim como um dos nossos amigos apoiadores. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo, tchau tchau!